30 litros de gasolina são apreendidos dentro de garagem de ônibus na zona norte de Manaus. Polícia suspeita que combustível seria usado para novos ataques, que acontecem em represália por morte de traficante. Ao menos 16 veículos, entre ônibus e viaturas de polícia, foram incendiados neste domingo. Cerca de 30 litros de gasolina foram apreendidos pela polícia, na tarde deste domingo. 6 na garagem de uma empresa de ônibus, na zona norte de Manaus. A suspeita da polícia é que o combustível seria usado para novos ataques na capital. De acordo com equipes da 26ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, a gasolina foi encontrada por funcionários. Em 6 galões, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Neste domingo, uma onda de atentados ocorre em Manaus e em cidades do interior. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, SSPAM, os atos de vandalismo teriam sido motivados pela morte de um traficante, ocorrida no sábado, 5, em uma operação policial. Um funcionário da empresa de ônibus, que pediu para não ser identificado, disse que após a onda de ataques registrada em Manaus, a equipe decidiu verificar os arredores do local, e se deparou com os galões. Decidimos vasculhar a área, observar se estava tudo sob controle, devido aos ataques que já tiveram aos ônibus pela cidade, e encontramos o material. Acreditamos que quem deixou os galões pretendia incendiar os ônibus ou mesmo a garagem ainda esta noite, comentou. A polícia deve usar imagens de câmeras de segurança da empresa para dar continuidade às investigações. Ao menos 16 veículos foram incendiados durante a madrugada e às primeiras horas deste domingo, 6, em Manaus. Desses, foram 14 ônibus e duas viaturas de polícia, sendo uma da polícia militar e outra da polícia civil. Um vídeo obtido pela polícia mostra criminosos ateando fogo ao prédio onde funciona uma estação de ônibus, a cista abaixo. Os ataques foram motivados em função da morte de um traficante, e a inteligência levantou que essa determinação veio de dentro do presídio. Eu quero informar que quem for localizado dando essa ordem, será solicitada a transferência deles para presídio federal, disse o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Louis Marbonatis, na manhã deste domingo.